A ideia de narcisismo e de sociedade-consumo, ela vai tirar alguma coisa, aí sim eu acho que tirar, alguma coisa que é a ideia de que somos seres de sociedade e seres gregários. Quer dizer, essa ideia que, de alguma maneira, nasce um pouco nos Estados Unidos, mas que vai e começa a permear todo o Ocidente, da ideia do self-made man, do sujeito que ele é o empreendedor dele mesmo, ele é o ser do espetáculo ou o ser da performance, esse sujeito não é um sujeito permeado pela ideia de bem comum. E ele não é permeado pela ideia de que ele precisa da sociedade. Fica uma ideia de humanidade, do homem como sendo alguém que a sociedade só atrapalha, os outros só atrapalham. Uma vez eu vi, recentemente, não me lembro o nome do filme, que era um sujeito velhinho até, e ele disse uma frase que eu dei uma gargalhada no final, que era um documentário, e ele dizia que o problema do homem são os outros. E é isso mesmo, quer dizer, o problema dos homens são os outros. Agora, sem os outros a gente não sabe viver. Então, isso é uma questão, como é que o sujeito vira um ser de sociedade? Pelo olhar que o outro vai ter dele. E não por um olhar ou de bem comum ou de solidariedade, mas de competição e de que o outro sabe alguma coisa de mim. Então, não é alguma coisa o que eu tenho para dar, mas o que o outro acha que eu sou. Então, eu acho que, em grande parte, quando as pessoas são muito jovens, os casos de depressão que você tem hoje, com 15 anos, 16 anos, meninas com três tentativas de suicídio, enfim, e o diabo, como eu já vi, são pessoas que se sentem inúteis na sociedade. Elas não têm nenhuma utilidade. Isso, se você bota a juventude como alguém inútil, você não dá destino a isso. Eu acho que, de alguma maneira, o mundo complicou-se de tal maneira que, graças a Deus, os jovens estão indo se organizar de alguma maneira e se sentirem inúteis. E quererem alguma coisa e terem alguma utilidade. Mas, quando se perde essa noção, você perde alguma coisa de fundamental. E aí você deprime mesmo, só resta deprimir. Porque, se você não pode ter uma vida interna, se você não pode ter uma conversa com você mesmo, se o outro é que sabe de você e você não sabe nada, e você não tem nenhuma utilidade no mundo, e o outro é para você só útil, ele não é uma... Veja bem, quando a gente chama de uma personalidade narcísica, que eu acho que aí talvez valha a pena para o leigo, se entende muito o narcísico como sendo alguém muito que olha para si mesmo, no linguajar comum. E, para a psicanálise, o narcisista é exatamente aquele que não pôde concluir um narcisismo, ele não pôde fazer alguma coisa de fundamental. Então, ele é um dependente do olhar do outro, do que o outro vai achar, do aplauso, se o outro vai bater palma ou se não vai bater palma, porque, se não bater palma, ele é uma porcaria. Não é porque ele precisa da palma, porque ele se acha o máximo. Não, se ele não tiver aquilo, ele não é nada. Você dá um peteleco num narcisista e ele cai. Ele é de uma fragilidade absurda. Então, esse mundo narcísico, ele não sobra nada para o sujeito. Ele não tem mundo interno, ele não tem como ele mesmo providenciar o cuidado de si no sentido do prazer, da companhia para si mesmo ou da própria uso da solidão como uma coisa criativa e como uma coisa fundamental na Constituição Egórica. A solidão é só o deserto, é só a ausência do outro, é só o abandono. Esse é de um sofrimento enorme.